Abertura 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 إلينا بشكل كبير كيف تقدم بشكل الجماعة generate وكل vite وتقدم بشكل تستطيع وبشكل六ة نمتلك ydi نبي على مطابة أعرفكم bags نعمل كفيف نقوم بلى الشيء يجد . . . também cuja uma ferramenta de forma superior dos pontos acabados da nossa ferramenta para o segurança do caralho após a axes imaginem liga a grande obra do canal ou a grande obra que você vai fazer a provision de trabalho para a gente o plano de direção o número de caralho o número de caralhos o número de caralho 중요한 postura de sigil novas indigáveis assim, se considerassem o mesmo padrão. A quantidade de um quadro de soma é mais simples Noem em relação de pegar homo de 35 mil 120 mil vezes na gravação O Reis, baiplas hã, em relação deلبidade, tem mais o máximo de 400 terex. Em relação aos quadro de soma, o tamanho do quadro, o número de um quadro de soma é mais RESIDADida, num comum de soma é mais de 300 terex. Na 경ão do quadro de soma é mais complica em relação aos quadros de 300 terexel, está superior na 1 milião doúdo seinen arrumar 400,00 mil e é importante poderá crabiar-se com ela e bisa de fazer a futebol e de quem lê desse tipo e aceitação e também de não ter um amigo nesse mundo que ela se apoiar é sim, não, não significa que ela se apoiar a futebol com as ativem com a futebol. se não precise se não pudessem a futebol do Estado se não pudessem se não pudessem no sentido a futebol do país não pudessem se não pudessem ter um beato E aí A diamante. A diamante. O acrobatamento. O acrobatamento. O acrobatamento. O acrobatamento. A eu acrobatamento. Ou o acrobatamento. Ou o acrobatamento. Quero saber fazer acrobatamento? Primeiro que fazemos saber como se conseguimos fecha para fazer de maneira recturna. Vai avar naquilo de cifo. Para mais assumingos de confidante. Mais três, para mais de afrobatamento. E para mais das principais e ajeição. Por um. A terceiro que devemos fazer uma estesização doidor paraクionistas. Segundo. Para mais de dois adversos. temos que nos lembrarão de nós. o que gerente? ou os jovens ou os perellamenses? Ou é isso, que todo mundo vai virar às vezes? etcetera! É possível que você possa ver as pessoas que vai virar esse assunto A primeira vez que você possa ir se lutar com você e você tem que ter de outra vez que você possa Boxar na próxima vez a outra vez que você possa virar um raio que você possa ver Door eine metade em tópica E terceiro, com uma grande liaison e a T9 Você pode fazer a finalização E ter que ir para o tiro E então você vai para o trabalho Cê pode ir para os teóis? Segue a minha opinião. Primeira, o que é a organização? E o que você pode fazer? E o que você pode fazer? Segundo, a Hedafe e o que você quer fazer? Como há resultados. Como você pode fazer? 3. O que você pode fazer? O que você pode fazer? Estrategia é a estrae. Ou você pode fazer um vídeo, ou você pode fazer um facebook? Ou você pode fazer um facebook? 4. Como você pode fazer um estrae? Como é o que você pode fazer? O que você pode fazer? Ou o Twitter? a direção de buscados o avó ou I o avó a primeira coisa é launch número de garotos para a senhora que já tinha 5 mil e o avó o avó o avó e a sinha é um senhora ou podemos que eleitorânea. Para poder ter uma coisa para fazer um alimento de idade, mesmo que você esteja numa área ela pode ter que traga uma coisa que o se alimenta. E ter que ter que traga um alimento de 15 dias. A última coisa é que o número de atribuir o alimento dos últimos dias. Para que as pessoas sejam com você e sejam. Sejam bem-vindos e tejam com o mesmo. E não é o que é bem-vindo. Um abraço, meu amigo. Obrigado, muito obrigada. Eu vou pedir um abraço. Obrigado.